Conta pra mim, quanto tempo que você... Como é que foi a sua vinda? Sempre foi no de tudo um pouco. Giovana, conta um pouquinho daquilo que você faz. Como que tem sido essa caminhada aí? Ok. Aqui na Rede Super eu entrei como estagiária. E eu já trabalhei no balaio, no Impacto Vida e um pouquinho só no Tiuli. E fiquei um ano e meio. É que a gente é ruim, né? É uma... Eu só sei nas férias. Isso aí significou... Ele tá liso, né? Isso aí você mostra que houve uma ascendência na sua carreira. Pois é. Adoro essa humildade. Aí eu terminei meu estágio, depois voltei como produtora jornalística. Trabalhei um tempo no Sempre Feliz. Estou há dois anos, nude e tudo um pouco. E tem sido anos maravilhosos pra mim. Agora, Gabi, pra você, no dia a dia aqui, você vivendo essa realidade do estúdio. E pra você que ainda está estudando o jornalismo, o que que significa também estar aqui pra você? O que que esse mundo aqui, essa família também representa? Assim, é uma experiência realmente maravilhosa. Eu cheguei aqui na TV no ano passado, no final do ano passado. Foi meu primeiro estágio. E eu sempre fui apaixonada por TV. Então, todo dia é um aprendizado. Por ser um programa ao vivo, eu cheguei no de tudo um pouco, tô aqui, né? Até hoje. Por ser um programa ao vivo, todo dia é uma correria, são novas coisas. Então, tá sendo, assim, muito bom mesmo. E assim, é pra ontem, né, Gabi? Sim, sim. A Gabi fica ali nos bastidores. Sim, no estúdio. A Gabi até aprende a voar aqui atrás, né? Não. Ah, realmente. Quando a gente... Quem tá em casa, que vê o programa todo bonito, não tem noção de como que é por trás, nos bastidores. É uma correria, é colocando convidado onde vai ser a entrevista. É convidado que cai durante o programa, você tem que improvisar. O que é quando o convidado não pode vir ao programa. Tá no meio do programa, o convidado, o próximo tema, não veio. E aí a gente tem que dar um jeito, porque o programa tem que continuar. Agora, Giovanna, quando você tá aí nessa produção jornalística, a gente sempre fala aqui da revista Cristã Eletrônica. E o desafio de fazer esse jornalismo cristão? É muito interessante, porque quando a gente fala em jornalismo cristão, a gente quebra um paradigma. Que existe, às vezes, o senso comum de que cristão é quadradão, cristão fala só de Bíblia, cristão não sabe falar de outras coisas. E aqui no De Tudo Um Pouco, a gente quebra isso. A gente fala sobre política, sobre economia, sobre comportamento. E a diferença é que o nosso embasamento é cristão. Então, assim, o nosso desafio é o seguinte. A gente fala de tudo. Às vezes, até mesmo temas polêmicos. Mas a gente sempre tenta trazer aquela visão cristã. Por isso, o cuidado de ter pastores na apresentação. Sempre quando a gente vai convidar um entrevistado, a gente conversa com ele antes. A gente fala, ó, somos uma emissora cristã. Você pode falar do seu ponto de conhecimento, ok? Mas saiba que a nossa visão é cristã. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho